Bom, eu vou mostrar pra você agora alguns finais que nós já tivemos aqui, finais felizes do nosso Te Quero de Volta. Olha, tem cada história, tem gente que voltou, tá feliz, olha, retomou o casamento, tá com os filhos. Olha só que legal que acontece com as histórias que passam aqui pelo Te Quero de Volta. Olha aí. É isso aí, Rodrigo Faro. Todo mundo se pergunta como estão os casais do Te Quero de Volta. Afinal de contas, quem nunca se emocionou com as histórias do Te Quero de Volta? Vamos relembrar algumas histórias, começando com Valéria e Francisco. Ele, desesperado por não conseguir a sua esposa de volta, teve uma ideia radical. Cobriu o carro com cartazes, fazendo um apelo. Valéria, Te Quero de Volta. Um pai de família desesperado. Francisco contou que tentava há um bom tempo ser um bom marido, mas a sua maneira, trabalhando muito. Eu saía às quatro e meia, cinco, e nós não tínhamos mais tempo um para o outro. Passava pouquíssimas horas em casa, quando não estava no trabalho. E quando ficava em casa, estava sempre irritado. Enquanto Francisco contava a sua história para o Rodrigo no palco do Hora do Faro, nós levamos aquele mesmo carro, do jeito que Francisco deixou, cheio de cartazes, para a porta da casa onde o casal vivia, no Rio de Janeiro. Valéria teve a maior surpresa ao ver o que Francisco tinha feito por ela. Para quem será que é isso? Será que é para você? Acho que é para mim. Restava saber se esse apelo iria comover essa mulher guerreira. No palco, depois de muita conversa, Francisco viu que valeu a pena. É sim. Sim! Aê! Final feliz! Agora vamos falar de Diana e Eber, um casal que tinha tudo para ser feliz, mas as coisas não iam bem. O beijo de boa noite já não acontecia mais. Enquanto um ia dormir, o outro ficava na TV ou no computador. E ela começou a desconfiar. Nesse impasse, aconteceu uma briga, que além de deixar mágoas, acabou com um relacionamento de 10 anos. Tudo aconteceu no dia do aniversário de Eber. A gente brigou na frente dele, Rodrigo. E eu nunca vi meu filho tão assustado, chorando tão assustado. Ele tentava separar a gente. Dois aninhos tentando separar a gente. Diana disse estar magoada. Ele pediu a última chance. Você é o grande amor da minha vida. Você sempre vai ser a minha linda. E ela concedeu. Vamos ver! Ela tá aí! E olha como ela tá linda! Meu Deus do céu, como ela tá linda! Mas a história não acabou por aí, não. Diana e Eber se casaram novamente. No palco do Te Quero de Volta. Pode beijar a noiva, então! Aê! Mais um casal unido no palco do Te Quero de Volta. Hoje, a gente vai ver como é que tá a vida do Clevson e a Dani. Há dois anos e meio, eles participaram do Te Quero de Volta. Na ocasião, Daniela tava inconsolável. Ela não se conformava com o fim dessa união, que já durava 18 anos. A gente sofre muito. Assim, perdeu o chão da nossa vida. Rodrigo Faro, dois anos e meio depois, eu convidei a Dani pra um encontro aqui em São Paulo, né? Um lugar agradável, né Dani? Tudo bem com você? Melhor agora. É, mas eu quero saber como é que foi no dia. Vamos relembrar um pouquinho a história? Ai, meu Deus, no dia. Muito emocionante. É. Uma lembrança, assim, que você tem dele. Ele sempre falou que eu era a princesa da vida dele. Tem muita falta da voz dele, assim, só do simples fato de saber que ele ia chegar todos os dias. Agora ele não chega mais. Enquanto a Daniela abria seu coração pra você, Rodrigo Faro, no palco, a gente foi procurar o Clevson no trabalho dele. Será que você faz ideia do que a gente veio fazer aqui? Não. A gente tava separado por conta de, assim, a minha... Eu tenho três filhos, né? E a minha filha mais velha, é... Tava dando uns probleminhas, um... Assim, uns envolvimentos que, assim, eu não fui criada dessa forma, eu não aceitava. Atenceu muitas coisas lá na praia onde a gente tava morando. É... a minha filha. E pra tirar, pra melhorar a vida dela, eu como mãe optei dessa forma. Você mudar de cidade. Isso. Aí larguei tudo pela minha filha. Ela foi pra São Bernardo e eu fui pra Dia 10. Então, daí eu já tava na cabeça que seria isso. E a gente ia ter que separar. Lá no palco, sem saber o que vai ouvir de volta, né? Ali... Quando a gente vai buscar outra pessoa, como é que é? A tensão é muito grande. É? Tremia demais. Eu não conseguia nem falar, não conseguia olhar no olho das pessoas, assim. Eu queria entrar cantando pra homenagear ela mesma. Rodrigo Faro, agora vem a parte da surpresa. O casal tá completando 25 anos de união. Só que, por um monte de dificuldades da vida, eles não vão poder comemorar. Quer dizer, eles pensam que não vão comemorar. Porque, hoje, é dia disso. Eu vou dar um presentinho pra ela aí. Fazer uma surpresinha pra ela aí. Ah, é? É. Você pode contar alguma coisa ou não? Não quer adiantar nada. Não, não. É melhor na hora. E aí? Tem alguma programação aí? Alguma comemoração em vista? Não, nada. Nada? Nada. Por quê? Na verdade, a gente casou só no civil, na época. E eu não casei na igreja ainda. Eu sonho em casar na igreja. Uau. Não casei na igreja ainda. Mas e pra comemorar isso? Nunca teve uma comemoração. Nunca teve lua de mel. Nada? Nada disso? Que pena, né? E esses 25 anos? Então, vamos passar batido também. Como os outros. Ia. Dessa vez, ia. Quem sabe? Mais lá na frente, né? É. Quem sabe, né? Bom, então, obrigado por ter dado a entrevista aqui pra gente, tá? Agradeço muito. Eu só vou... Bom, já que você veio até aqui, eu convidei a Dani pra um restaurante aqui, pra dar entrevista aqui no restaurante. Você não vai sair daqui sem almoçar com a gente. Tudo bem? Tá? A Daniela não sabe de nada. Ela acha que a gente trouxe ela aqui pra esse restaurante pra fazer uma entrevista num cenário bonito, né? O Cleveson ficou em casa, lá no litoral. É. Ela acha que ele nem tá sabendo de nada. Só que, tadinha, quem não sabe de nada é ela. O Cleveson vai entrar e vai fazer uma bela homenagem pra Daniela. Vai ser emocionante. Olha só. Eu... Tudo bem? O que você tá fazendo aqui? É que os nossos 25 anos não podia passar em branco. Não acredito. Isso aqui é pra nós. Obrigada. Te amo. Tchau. Tchau. Também te amo. Ai, que maravilha. O Te Quero de Volta serve pra isso. Ai, tudo que é casal feliz. Eu quero mandar um beijo especial pra Daniela e pro Cleveson. Parabéns pelos 25 anos de união, viu? Que eles se multipliquem por muito mais.